E aí galera que assistiu meu canal, tô de volta, pra quem não me conhece, eu me chamo Diego Pereira e hoje né, como vocês viram aí no título, eu vou falar 5 motivos para não comprar o PS5, tá bom? Então, bora lá, logo após a vinheta. E pessoal, lembrando, se você não assistiu no canal, já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos sobre games, tecnologia e tudo mais e redes sociais estão aí na descrição do vídeo, beleza? E sem mais enrolação, hoje né, vou falar aqui no vídeo 5 motivos para não comprar o PS5, tá até aqui do meu lado né? Pequeno, grande PS5. E é assim né, deixa eu pôr esse controle aqui. Galera, realmente você vai falar, nossa, motivos para não comprar um PS5? Sim, existem motivos para não comprar PS5, mas fique bem claro que aqui é o meu ponto de vista, eu não sou o dono da razão e claro né, se você quiser comprar o PS5, você pode comprar o PS5, se você tem dinheiro para comprar o PS5, você vai comprar o PS5 né? Então, é o seguinte né, do meu ponto de vista aqui, o primeiro ponto e o mais óbvio é o preço do PS5. Realmente ele é um console caro, não é barato, foi lançado a R$4.700, que não é um preço baixo e ainda, para variar pela falta né, de estoque, vamos dizer, do PS5, ainda estamos tendo vendedores super faturando, o que é isso Diego? Vendendo a R$7.000, R$6.000, até R$8.000, eu já vi né, o PS5 a R$8.000, então assim, é um absurdo realmente. No meu ponto de vista, se hoje eu fosse comprar, eu pagaria o preço que ele foi lançado, que é o de R$4.700. Se passar disso meu amigo, eu acho né, um desperdício, porque se ele foi lançado a R$4.700, ele tem que continuar sendo vendido a R$4.700 e várias lojas oficiais estão vendendo R$4.700, inclusive eu vou deixar o link aqui, se nesse momento a Amazon tiver disponível, eu acredito que não, mas se ela tiver disponível o PS5, ela sempre vende ali no preço oficial, então eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E sobre o preço também, em comparação ao PS4, o PS4 também hoje em dia ainda não está barato, óbvio, é, para muitas pessoas o preço de R$2.500, né, que é o preço que está sendo vendido R$2.700, ainda é caro, né, mas comparado a R$4.000, R$6.000, né, ainda dá uma diferença grande para muitas pessoas, tá? É, então, o primeiro motivo é o seu alto preço. E o nosso segundo motivo, claro que é jogos, tá? O PS5, no momento atual que eu estou gravando esse vídeo, né, tem sete meses de lançamento, e assim, não temos muitos jogos, tá? Realmente, infelizmente, né, quando você compra um videogame ainda mais, um videogame de última geração, um videogame caro, você quer jogos, tá? Então, além de não ter jogos, seus jogos ainda, né, vou aproveitar o gancho do preço, ele é caro, tá? Os preços são caros, óbvio, né, porque é um videogame lançamento, a parte dos jogos são R$300, eu não sei se ainda tem R$400, mas na época que lançou tinha jogos que era R$400, então, assim, realmente, a falta de jogos, e por você ainda ter que jogar muitos jogos do PS4, para mim ainda não seria, tipo, um momento de adquirir um PS5, tá? Você ainda pode aproveitar muito bem o seu PS4, tá? Porque você vai acabar ali jogando muitos jogos de PS4, inclusive, é... vem, né, grátis, você é assinante da Playstation Plus, vem grátis uma coleção de jogos do PS4, só para você ter uma ideia. Então, realmente, essa falta de jogos hoje tem o quê? O Demon's Souls, né, que é um exclusivo, o Homem-Aranha tem no PS4, né, tem no PS5, e, tipo, assim, realmente, né, no meu ponto de vista, aliás, vai lançar agora o Far Cry 6 para ser mais atualizado, né, vai sair também do PS4, então, realmente, os jogos ainda é um motivo que eu aguardaria, guardaria um pouquinho o meu dinheirinho, né, quem sabe o PS5 até o próximo ano não tenha uma redução no valor, né, não sei do jeito que está essa crise, né, toda essa pandemia, não sei se vai ter essa redução, né, mas se tiver, seria algo muito bom, beleza? Então, o segundo motivo seria, realmente, a biblioteca de jogos que ainda não tem muitas opções, tá? E, agora a gente vai para o nosso terceiro motivo, que, para mim, esses dias que eu estou testando, né, o PS5, me incomodou e me chateou de verdade, que é a memória, mas você fala, Diego, mas a memória você pode expandir, sim, eu posso expandir a memória, mas, por um videogame, né, novo, tá, que os jogos realmente vão ser lançados, né, muitos jogos vão vir pesados, realmente, né, para uma memória, né, que não chega a 1TB, que é 825GB, me acabou decepcionando, eu, na minha opinião, o console tinha que vir com, pelo menos, no mínimo, 2TB de memória, tá, na minha opinião, claro, o videogame é maravilhoso, você vai poder expandir memória com SSD e tudo mais, mas, assim, para mim, tinha que vir de fábrica, no mínimo, 2TB, tá, essa é a minha opinião, não veio nem 1TB, e, realmente, no teste que eu fiz, você acaba enchendo muito rápido a memória, isso com jogos de IPS 4, então, não estou falando nem de jogos de IPS 5, tá, jogos de IPS 4, você vai encher a memória, com o Red Dead Redemption aqui, esquece, o negócio vai ficar cheio, então, realmente, a memória me decepcionou, deveria vir mais, claro, Diego, vai ter expansão, sim, tem expansão, mas, eu, para mim, o videogame, a memória interna, tinha que ser maior, tá, tinha que ser maior, é algo novo, tinha que ser algo, né, os jogos vão vir pesados, então, é muito chato você ter que excluir jogo da memória, para poder ter que instalar outro, a gente sabe que isso é um saco, né, ainda mais quando você está jogando mais de um jogo, isso meio que atrapalha um pouquinho, tá, então, esse foi o nosso terceiro motivo, e agora, pessoal, o nosso quarto motivo, que seria, é a questão de bugs, tá, é, realmente, os primeiros lotes, sempre costumam ser, né, não, não é para ser, tá, não é, quer dizer que você comprar, ele vai dar defeito, eu estou falando assim, que os primeiros lotes costumam a dar defeitos, tá, dar problemas, assim, no PS5 eu não vi muito isso, até porque eles trabalharam muito bem a estrutura, até para não ter superaquecimento, por isso que ele é gigante, né, enorme, então, assim, os primeiros lotes você corre um sério risco de ter bugs, né, e com o decorrer do tempo, né, é, a Sony, né, vai acabar mandando atualizações para corrigir erros, ou alguns problemas de lotes que podem até não ser resolvidos dependendo do defeito, né, então, assim, esse é um dos motivos, acho, principais, que, por exemplo, por não ter tantos jogos e tudo mais, se você conseguir, se você conseguir, é claro, né, esperar um pouco mais, eu aconselho, né, esperar para pegar os próximos lotes, o videogame já vai vir com mais atualizações, igual, isso aconteceu, eu não estou falando uma coisa da boca para fora, né, isso aconteceu no PS3, que teve muitos problemas nos primeiros lotes, PS4 também teve problemas, eles até reformularam ali a estrutura do videogame, muitas pessoas não sabem, então, assim, realmente, a questão dos lotes influencia muito, então, se você puder aguardar, né, aguarde um pouquinho, porque pode vir aí lotes melhorados, com melhorias, né, e novas atualizações, tá, é, então, se você aguentar, espera um pouquinho mais aí, para ter essas atualizações, tá bom, e agora o nosso quinto e último motivo, tá, é algo que eu senti na pele, então, vou falar com propriedade, se você não tem uma TV 4K, de preferência, com saída HDMI 2.1, para ter o 120 Hz, não, compre o seu PS5, porque assim, se você vai jogar na TV 4K, óbvio, vai ficar top, você vai perceber a melhoria do 4 para o 5, só que você não vai ter todo ali, você não vai utilizar todo o potencial, além do seu console, então, se você puder, né, e espera pegar uma TV 4K, de preferência, com saída 2.1, até, assim, eu sei que é caro, tá, mas de preferência, uma OLED, uma QLED, que você vai aproveitar muito mais, porque o negócio é parrudo, então, e realmente, questão de 4K nativo, tem já suporte a 8K, então, se você tiver uma TV Full HD, nossa, você não vai sentir tanto, que trocou de console, essa é a verdade, estou sendo bem sincero aqui para vocês, mas você vai perceber, a melhoria óbvia, né, do 4 para o 5, você vai perceber, que teve melhorias, mas assim, minha opinião, compre uma TVzinha 4K, pelo menos, e de preferência, uma com saída 2.1, para você sentir ali, né, a evolução do console, tá, então, se tiver uma TV Full HD, puder esperar, dá uma economizada, pega uma TV 4K, e depois pega o PS5, tá, é meu conselho, tá bom, não que você tenha que seguir o que eu estou falando, mas, é uma opinião sincera, tá bom, pessoal, muito obrigado, a vocês que assistiram esse vídeo, até aqui, e, se você assistiu até aqui, clica no gostei, clica aí no gostei, comenta aí, né, você assistiu, para a gente saber quem, né, curtiu esse vídeo, para eu continuar trazendo, mais vídeos desses assuntos, tá, é, compartilha com um amigo aí, que quer comprar um PS5, né, e às vezes, não tem ali a, noção, se realmente ele já deve comprar, o PS5, ou se deve pegar um PS4, por enquanto, então, assim, no meu ponto de vista, se você, não tem ainda um PS4, quiser pegar um, ainda vale muito a pena, porque igual eu disse, muitos dos jogos do PS5, você está jogando ali o PS4, tá, então, assim, ainda vale muito a pena, você ter um PS4, PS5, se você tiver dinheiro sobrando, pode pegar o PS5, você já vai entrar na nova geração, ali, com muita alegria, tá, mas tenha noção dos pontos, né, e se realmente, esses pontos que eu passei, servem para você, tá, às vezes não vai servir, mas se ele servir para você, então, vai ser muito bacana ter ajudado aí, tá bom? Então, tamo junto, até a próxima, valeu, falou! Tchau, E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri